O que você vai me colocar de costume em mim? Estou aqui, eu estou aqui, tu? Tu... Tu... Ah, tu... Eu comprei que estou aqui, não estou aqui, estou aqui, estou aqui... Estou aqui, tu... Merde... Essa aqui é a calça. Geraldo, não vai espiar! Vem no testar! Esse é jovem! Estou aqui no tenhinho, mas você não se envia isso no eu. Você não vai estudar, eu não estou aqui, não estou aqui. Está aqui, eu estou aqui, e eu estou aqui... Eu estou aqui, você deve estar aqui no seu tempo! Eu não sei se depois, eu estou aqui, é de uma coisa que você não esquece. Não posso esquecer do meio. Eu não estou de know-lho, é uma coisa que está aqui. que prova não concreto? que é o mesmo? Eu acho que não é o mesmo que prova não concreto! Sim, muito fácil, seu Tony. A primeira tia na tia na tia na tia na tia... tia... porque eu não sei o que eu não sei porque eu vou dizer que era o agente da tia na tia. Não não, 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 não. Ah! Eu vou dar o acampio para fazer um foda que fizeram. Eu vou dar o acampio! Eu vou dar o acampio, meu amor, que você pode ir embora! Você pode ir embora!